Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Johnny e vamos com mais uma gameplay aqui do game 7 Days to Die, 7 dias para morrer. Hoje rapaziada, vamos fazer a bancada de trabalho, tá? A bancada de trabalho é um item muito importante, qual nós estamos precisando na nossa sobrevivência, galera. Vamos olhar aqui quantos recursos a gente precisa pra poder criar este item, né? É um item de construção, tá? Vai servir bastante pra gente. Ele vai levar 25 ferros fundidos, 20 peças mecânicas, 5 fitas adesivas, 100 pregos e 100 madeiras. Bem, madeiras nós já temos aqui, né? Falta 25 ferros fundidos, tem que ser o fundido, esse daqui, tá? 25, ou mais... aqui, beleza. 25 ferros, tem 35 na verdade. Vamos pesquisar. Vamos rastrear. Beleza, agora os itens vão estar tudo aqui do lado, a gente pode ver quantos itens faltam. Falta 20 peças mecânicas, né? 20 peças mecânicas, eu tenho 14. Rapaziada, como é que a gente pega essas peças mecânicas? Vamos lá. Você pega a chave inglesa e você vai desmontar carros, galera. É muito simples, tá? Você pega essas peças mecânicas bem mais fáceis. E, tipo, você pode também, na exploração, conseguir aí essas peças, tá? Mas eu gosto de desmontar os carros. Vamos pegar um carro bem grande aqui. Quanto maior o carro, melhor pra gente desmontar, ó. Vamos pegar esse carro do sorvete aqui. Na verdade, é... Não, é carro de construção. Vamos lá. Aí é você só, rapaziada, desmontar o carro e lá você vai ganhar item. Você vai ganhar gasolina, você vai ganhar... Acabamos de ganhar uma peça metal. Você vai ganhar ferro, você vai ganhar plástico. A melhor forma de você pegar essas peças do carro é isso aqui, cara. Dá pra fazer uma grana boa, tá? Esse carro é grande, ele tem 2.500 durabilidade aqui. A gente vai pegar muita coisa, ó. Mais duas peças. Lembrando que nós já temos 14 peças lá. Então, nós temos 16 peças com essas duas. Nossa, gasta muita estamina fazendo isso, cara. 3 peças metais. Mais uma. Deu, né? Deu, né, galera? Não, falta 6, na verdade. Mais duas peças metais e a gente sai daqui e vamos fazer a bancada de trabalho. Mais uma. Só mais uma peça. Ah, beleza. Ganhamos a peça de metal aí, galera. Vamos lá. Lembrando que varia, tá? Tem carro que dá mais, tem carro que dá menos, tá? Beleza, chegamos. Vamos fazer logo essa bancada de trabalho. Tá faltando 20 peças, né? Nós conseguimos pegar 6 peças mecânicas. Vamos pegar mais 14 que tá aqui. E fechou as 20. Agora precisamos de 5 fitas adesivas, tá? Fitas adesivas. Essa fita aqui. Se não der pra você ter essa fita, você pode fazer a fita adesiva com cola e com tecido, tá? Você faz os dois. Você coloca aqui, ó, fita adesiva. Vai aparecer o craft aqui, a cola e o tecido, tá, rapaziada? Vamos lá. Como a gente já tem aqui feita. Beleza. Agora falta 100 pregos. Temos 87. Como que a gente faz prego? A gente pode fazer prego... Colocar mais pregos aqui. 18. Temos 87. Rapidão pra fazer, ó. 95. 7, 8. Aí, boa. Deu 100 pregos. Tranquilo, galera. Vamos deixar lá fazendo mais preguinho lá, porque a gente vai precisar depois, né? Ok. Vamos voltar aqui. Ó, já temos a bancada de trabalho pronta, tá, rapaziada? Os itens já estão todos prontos. Agora a gente vai fazer a bancada aí de trabalho, tá? Vamos fabricar aqui. Vai levar 6 minutos pra poder fazer um item, meu Deus do céu. Ok, acabamos de fazer a bancada de trabalho, rapaziada. Agora vamos colocar essa linda bancada que vai nos ajudar agora, de agora pra frente, né? Olha o tamanho dela, cara. Acho que eu deveria colocar em outro lugar, mano. Aqui tá ótimo. Aqui tá ótimo. Tá ótimo. Beleza, tropa. Vamos entrar na nossa bancada de trabalho. E hoje o item o qual nós vamos fazer é simplesmente a lança, tá? Tem a lança de aço e tem a lança de ferro. A lança de ferro a gente já pode fazer ela nível 5, tá? As lanças têm mais alcance do que armas corpo a corpo. Repare com o kit de reparo, reciclo para obter ferro. E a lança de aço, né? Bonita também essa lança de aço. Tem mais alcance do que armas corpo a corpo. É a mesma coisa, tropa. Agora eu não sei qual que dá mais dano, mas vamos fazer aí a lança... Vamos olhar o recurso aqui que a gente precisa. 6, 6, 30, 48. Vamos fazer a lança de ferro. Vamos, tropa. A lança de aço também é bonita, mas vamos fazer a de ferro, que já está em nível 5, né? Vamos rastrear aqui. Beleza, agora é só pegar os itens que a gente precisa, rapaziada. Vamos pegar 48 ferros. Meu Deus. Preciso pegar mais ferro. Beleza, 6 pele, né? Couro de animal, 6. Ok. E 6 fitas, né? Ó, a conta é certa. Agora é só craftar a lança na bancada, né? É isso, galera. Vamos aqui na lança. Lança de ferro e craftar ela. Beleza. Está craftando aqui no slot da bancada de trabalho. Beleza, rapaziada. Vamos aqui fazer... Esses itens aqui eu peguei no drop. Acabei de pegar no drop. Munição, essas coisas aqui. Depois que você faz o item, galera, aqui na bancada de trabalho, ele vem para esse slot aqui, tá? Então temos aí a nossa lança. Vamos ver como é que ela é. Vou colocar aqui no lugar do machado. Nossa, galera, que da hora, mano. Beleza, a gente pode colocar os atachamentos do machado também, né? Pode colocar isso daqui, ó. Dá para a gente colocar o fogo, que é bem da hora. Dá para a gente colocar essa lâmina temperada. Aumentou mais quatro. Essa lâmina de serra. Não dá para colocar as duas lâminas. Essa lâmina acrescenta mais quatro. Mais dois, na verdade. Essa daqui acrescenta mais dois também, né? Isso? Isso, a mesma coisa. Esse daqui... Acrescenta mais dois. Esse daqui... Acrescenta mais dois. Essa lâmina aqui acho que é bem melhor, não? E essa? 2.4. 3.2. Então esse aqui é melhor, tropa. Lâmina temperada. É bem melhor. Para a lança, né? Olha como que ela fica, galera. Nossa. Vamos com ela, tropa. Vamos fazer a missão com ela, tá? Levar o machado, porque a gente precisa do machado também. Nossa, tão simplesinha. Olha só. Puxa. É um posto de gasolina. Olha lá, vem zumbi ali, para nós. Pegar a missão. Vamos ver o que tem aqui. Peguei os zumbis. Nossa senhora! Que que é isso, cara? Rapaziada, que arma épica é essa, galera? Olha os zumbis aqui. Rapaziada, que que é isso? Rapaziada, que arma épica é essa, tropa? Toma, zumbi. Não vem bater em mim, não. Rapaziada. Eita, porra! Nossa! Duas! Três facadas! Tá gordona. Nossa senhora! Que é isso, tropa? Beleza. Olha o luxo aqui. Olha, leia umas revistas, tá? Opa, desbloqueamos alguma coisa aí, que eu não sei. Desbloqueamos alguma coisa. Dá para quebrar as coisas? Não, dá muito pouco dano. O machado é bem melhor para quebrar essas coisas, tropa. Ó, revista. Eu sempre li as revistas, galera. Nunca... Eu nunca fico sem ler as revistas. Aê. Volte ao comerciante. Já acabou a missão, tropa. Já acabou a missão. Muito simples. Caixa eletano que não tem nada. Gerante. É, acabou a missão, galera. Não tem nada não. Missão muito fácil, muito simples aí. Matamos os zumbis e pronto. É isso aí, cara. Vamos voltar ao comerciante agora. Rapaziada, se vocês gostaram, deixa aquele like, tá? Se inscreve no canal. Deixa um comentário aí se você gostou do vídeo. E é isso aí, cara. Qualquer dica vai ser importante aí nos comentários. Júnior ficando por aqui. Falou. E até a próxima. É nóis. E aí... E aí...